Bom gente, muito obrigada, estou muito feliz, quero agradecer ao Jornal Novo por essa honra, todos os jornalistas que participaram dessa comissão, do meio público que voltou. Quero aproveitar também e agradecer a diferença que fez esse filme ter a parceria da Bob Filmes e o apoio do Edson Pimentel em especial, claro toda a minha equipe, todo o meu elenco, Karine e Tese, Dona Bárbara, que estão aqui hoje, e Camila Márgela, que fez a Jéssica, e a Regina Cazé, claro, que fez a diferença. E eu queria falar, esse filme, ele é um filme de amor e de política, né? E ele é um filme de política não partidária. A gente sabe, a gente fez esse filme e a gente estava querendo falar de um Brasil possível. E quando eu fui para a Europa, eu não sei se eu me primeiro lá, do que aqui no Brasil, os jornalistas me perguntavam, mas a Jéssica existe ou a Jéssica é uma utopia? E eu, no início, eu dizia, não, a Jéssica é uma utopia, é uma vontade que a gente tem de que haja a educação para todos. Mas quando eu comecei a lancer o filme no Brasil, em agosto, eu comecei a fazer uma verdadeira peregrinação por tantas universidades, ou muitas universidades, tanto do Estado de São Paulo quanto do Brasil, e eu comecei a conhecer as Jéssicas de verdade. Elas vinham e elas não faziam perguntas nos debates, elas diziam, eu sou Jéssica, eu sou a primeira geração da minha família que entrou na universidade, Jéssicas, homens, mulheres, que me emocionaram muito pela garra e pela vontade de honrar naquela cadeira, naquela universidade que eles estavam ocupando pela primeira vez na história da família. E isso me emocionou muito, me fez muito acreditar no futuro do Brasil. Então, eu quero dedicar esse prêmio às Jéssicas, que estão hoje na universidade, não a do filme, mas as reais, e também dedicar duas pessoas que eu acredito que tenham muito a ver com isso. Eu entendo essas pessoas como o pai e a mãe das Jéssicas, não do filme, mas das reais, que são o ex-presidente Lula e a presidente Júlio. Obrigado.